A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já febeu A minha onda já bateu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então, sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bubu, balançou, bubu Bateu, bubu, balançou, bubu Bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu Anita, Anita, so glad to meet ya. I'm Big Snoop Dogg and I'll be the feature. Born and bred in the LBC, all about that DPJ, gin and juice, chronic weed. Come on girl, put that thing on me. If I was you and you was me, would you do what I'm about to do? Hell yeah, do it to them Uncle Snoop. Take flight, make life, look just like a video. You lookin' so pretty, yo. Take me to your city, yo. Bring a bunch of girls, ain't no need for no fellas. I paid them boys a visit when I slipped through the favelas. Smoke it up, burn it up, light it up, coke it up, cheese up, hose down, back it up, now turn it up. Então sai, sai, sai da minha frente, sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente, hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai, sai, sai da minha frente, sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente, hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente, bateu, 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 Tchau, tchau.